O Natal é uma data festiva, é uma data em que nós todos comemoramos, uma data de amor, uma data de reunião da família, uma data em que nós renovamos toda a fé, toda a crença em Deus, em Cristo. Eu acho que o Natal une as famílias, é muito importante a data porque ela une as famílias. Até aqueles tios que a gente não gosta, os primos que a gente não gosta, no dia de Natal nós abraçamos e beijamos e naquele dia nós gostamos de todo mundo. Eu acho que todos os Natais são especiais. Não tem um melhor nem um pior, porque todos eles representam paz, amor, solidariedade, companheirismo. E então todos eles têm o seu momento, todos representam o momento da vida da gente. Eu como já tenho alguns anos de vida, então teriam vários Natais que foram significativos para mim, principalmente passando em família com os meus filhos, que são a razão da nossa vida. Eu, como sempre, quero agradecer o carinho com que eu sou tratado em Arraial, da maneira com que eu fui abraçado e sou querido na cidade. Muito obrigado à população. Vamos todos juntos pedir um 2015 mais justo, um 2015 com mais oportunidades, um 2015 com mais transparência, um 2015 com mais amor, porque o amor é a base de tudo. Se nós tivermos um amor, todas as coisas fluem, tudo que a gente faz acontece. Nós temos que acreditar que tem dias melhores. Nossa cidade é abençoada por Deus, realmente. Tem praias maravilhosas que a gente morando aqui, mas todo dia a gente ama mais o lugar que vive. Então vamos acreditar que as coisas vão dar certo, que elas darão certo. Para todas as famílias do Arraial, acreditem, vivam em família, curtam seus filhos, deem amor a todos para receber amor, porque na vida é aquele velho ditado que a gente escolhe as coisas que plantam. Então vamos plantar o bem para poder colher o bem. Desejo a todos os moradores do Arraial do Cabo um 2015 cheio de saúde, cheio de alegria, cheio de vitórias, cheio de esperança, cheio de expectativas. Muito obrigado a vocês todos. Arraial, eu te amo.